Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que o Xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, antes de começarmos esse vídeo, vamos bater o curtiu. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, ajude a divulgar mais e mais esse canal para inúmeras outras pessoas. O que é o tema de hoje? O tema de hoje é demanda interna. Como assim demanda interna? São aqueles irmãos de fé que atacam demanda um para o outro porque não gostam da outra pessoa. Gustavo, isso existe com toda absoluta certeza e numa grande maioria das vezes o sacerdote espiritual está ciente e não faz absolutamente nada. O como age nesse caso, Gustavo? Simples e objetivo, meu irmão. Entenda uma coisa, se você está no terreiro de umbanda e esse terreiro de umbanda fala-se que prega-se a paz, o amor e a caridade. E o seu sacerdote está sendo conivente com essa situação, porque ele sabe que está acontecendo aquilo ali e não está tomando postura alguma, saia da casa. Sair da casa, por que essa medida extrema, Gustavo? Meu irmão, se você conversou com o seu sacerdote e seu sacerdote não fez absolutamente nada, o cara vai começar a te tacar demanda, te tacar demanda, te tacar demanda, vai. A demanda quando chega, vamos supor que a pessoa taca para você, se você está muito bem estruturado mentalmente, ela bate em você e vai para as pessoas mais próximas. Pode chegar no seu cachorro, no seu filho, na sua mulher, a realidade é uma só. Ela vai bater em você, não conseguiu chegar, vai para as pessoas mais próximas. Ou se não tiver condição de chegar em você, que você está com o mental muito firme, vai pegar alguma pessoa mais próxima de você que vai te abalar mentalmente. Então, se você chega num terreiro e você sabe que aquele terreiro, existem muitos terreiros que o filho de fé vai discutir com o outro. Isso é 11 horas, a gira acaba meia-noite, meia-noite e meia ele está no pé do cruzeiro do cemitério, firmando vela preta de cabeça para baixo para os outros. Vocês vão falar, Gustavo, que absurdo, meus irmãos, é verdade, é verdade, infelizmente é verdade. Isso não é a regra, mas é verdade. Está acontecendo isso? Procura teu espaço, procura outra casa, pede licença, chega com todo amor, todo respeito com o sacerdote espiritual e pede licença. Fala, a partir de hoje eu não venho mais. Por que, Gustavo? Não estou me sentindo bem, está acontecendo alguns problemas na minha casa, preciso resolver e assim por diante. Não precisa de brigar, não precisa de causar problema. Mas, sejam bem cientes, muitas das vezes, não é uma regra, mas muitas vezes o sacerdote espiritual sabe o que está acontecendo em casa. Ele é orientado pelos guias espirituais, ele fala que depois vai ver, para o cara tomar uma consciência, uma coisa e outra, sua vida só vai indo para o buraco. Ou, e muitas vezes o sacerdote não quer fazer absolutamente nada, porque aquele determinado filho, aquela panelinha, traz dinheiro para o terreiro. Então, traz dinheiro, traz, vamos supor, são dez filhos que são muito próximos ali. O que acontece? Falar com um, vai falar com todos e posso perder dez filhos. Se a mensalidade do terreiro for oitenta reais, vamos dar exemplo assim, dez filhos são oitocentos reais. Então, deixa quieto, que os guias espirituais e Deus vão dar um jeito. Traduzindo, Deus vai dar um jeito, sua vida vai para o buraco. Então, meu irmão, terreiro de um bando é paz, amor e caridade. Fugiu disso aí, saia fora do terreiro. Procure outro espaço. Eu tenho certeza absoluta, se você procurar com fé, com amor e falar para os seus guias espirituais levar você num espaço bacana, você vai encontrar paciência, a pressa é inimiga da perfeição. Se por um acaso você está sofrendo com isso, com aquela demanda interna, uma coisa e outra, Gustavo, como eu faço para me melhorar? Muito simples, meu irmão. Vou explicar algumas coisas para você aqui. Toma um banho de mamona, pega sete folhas de mamona, pode pegar também sete folhas de pinhão roxo, sete galinhas de arruda, faz um banho, taca no pescoço para baixo, pisado no sal grosso, mentalizando que todo o mal que estiver contigo seja tirado. Antes de fazer esse banho, você firma uma vela para o seu Exu, firma uma vela para o seu Orixá de frente e firma uma vela para o seu Anjo de Guarda. E pede que todo o mal que estiver comigo seja tirado, que o meu corpo seja purificado. Você entendeu? Que o meu Anjo de Guarda toma conta da minha vida e assim por diante. Pode não retirar 100%, mas que vai dar uma boa amenizada nisso aí. Eu tenho certeza absoluta. E depois que você tomar esse banho de Exu, tomou o banho de Exu, pegue o hábito de, durante sete dias, tomou esse banho hoje, depois durante sete dias, firma sempre uma vela para o seu Anjo de Guarda. Porque o seu Anjo de Guarda é o responsável por todos os guias espirituais. Ele vai dar uma proteção maior. Você entendeu? Para você ficar bem guardado de energias negativas. Você limpa seu corpo, purifica seu corpo, firma uma vela para o Oxalá, para o seu Orixá de frente, para o seu Anjo de Guarda. E em seguida, mantém por sete dias uma vela para o seu Anjo de Guarda, para manter aquela energia. Pode ter certeza que vai melhorar bem. E espero ter ajudado vocês. Essa é uma forma muito simples de você se libertar disso. Eu vou passar um vídeo mais complexo, mais completo, de determinadas outras formas para você se libertar de certas demandas internas que vai te ajudar bem. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Será mais um João de Fé. E no Curtiu, que curte, compartilha.